Onde está tua mente, nobre Aatrox? A eternidade não foi gentil contigo. Eu teria saqueado o sol também, Kayle, se tu não tivesse feito isso primeiro. Quem dera eu tivesse a tua fé, Leona, ou a tua ignorância. O sol pereceu há muito tempo, Senna. Tua busca não trará recompensa alguma. Desapareça, Sejuani. O odor fétido da tua besta acordará aos deuses. Escuta o silêncio do fim do mundo.